E aí, galerinha? Eu tô continuando aqui. Vou colocar também preguinhos aqui, ó, nesses meinhos, pra poder depois, quem sabe, colocar mais algumas plantinhas. Tem que aproveitar os espaços pra poder colocar bastante plantinha na parede, porque a gente tem galinhas no quintal e as galinhas bicam as plantas, né? E aí, eu prefiro colocar, fazer um jardim sustenso, pra poder facilitar. Vou terminar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Mãe, começa. E aí, agora nós vamos colocar aqui, na parede. Vai dar certo? Deu! Vamos aí? Cansei. Aí, agora eu vou colocar algumas plantinhas, ó. Vai ficar lindo, gente. Lindo, lindo. Vamos pendurando. Ó. Aqui estão o nosso manjericão. Vou colocar todos pertinho, um do outro. Aí. Com mais esse aqui. Vamos colocar aqui. Olha. Mais um manjericão. Sobe, Caleb. Vou colocar esse aqui. Tá vendo, gente? Como tá ficando. Nossa, eu tô ficando apaixonada. Eu vou agora fazer também o suporte das plantinhas de pimenta. Vou ajeitar aqui, ó, o vaso. E, já já eu mostro pra vocês como ficou. O meu ajudante, Caleb, tá catando aqui umas pedrinhas, pra eu poder colocar no fundo do vaso de pimenta. As pedrinhas são boas pra poder ajudar a drenar. Eu vou colocar... Certo que eu vou tirar do saquinho, claro, né? Eu vou utilizar essas máscaras velhas pra forrar o fundo. Fazer tipo uma manta. Eu vi em outros vídeos, sabe? Porque aí a terra não escoa. A terra não desce pelos buraquinhos. Já fiz alguns buracos, algumas marquinhas, ó. Fiz algumas marquinhas, a água vai descer. E colocando uma manta em base...